A PTV com Vânia Coelho, oferecimento IP, vale mais cuidar. Oi pessoal, o APTV está no ar e é uma alegria muito grande ter você aqui com a gente, viu? O programa de hoje traz dicas importantes de como manter a pele bonita e saudável durante essa época mais fria do ano. Aqui com a gente a dermatologista, a doutora Vanessa Barcelos, que dá dicas importantes para essa época do ano, né doutora? Sim, Vânia, são dicas simples, mas são dicas muito importantes para ficar com a pele bonita agora no inverno. É isso aí. E também eu fui às ruas conferir se a gramática do pessoal anda afiada ou não. E é claro que a gente aprendeu com muita diversão. É o quadro como vai ser o português. Tem ainda um delicioso prato, um bife de ancho com palmito grelhado, que a NutriChef, Estela Herman, preparou especialmente para você. Né, Estela? Tudo prontinho aí? Tudo pronto, Vânia. É um prato maravilhoso, extremamente saboroso. É isso aí. E ainda tem música boa com o cantor sertanejo Tiago Costa. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Vânia. E você? Tem novidade? Tem sim, quer ver só? Quero sim. E você tá fazendo falta E a saudade tá em alta Enquanto você vai ficando com a minha vida Eu vou ficando sério com a bebida Opa! Isso aí! Você viu que tá imperdível o programa de hoje. O APTV está começando e eu quero você aqui comigo, tá? Bem, o inverno já chegou e essa época do ano pede cuidados especiais com a pele sim. Quem garante e vai passar dicas sobre esse assunto pra gente é a doutora Vanessa Barcelos, ela que é especialista em dermatologia. Muito obrigada, doutora, pela visita, né? Por tirar as nossas dúvidas aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Tá certo. Olha só, eu começo perguntando o seguinte, quais as doenças que são comuns nessa época do ano? Sim, essa época do ano é uma época que a temperatura baixa e o tempo seco levam a pele a dar um ressecamento. Então surgem as doenças descamativas da pele, como dermatite atópica, dermatite seborreica, psoríase, xerose. Então tudo que são doenças causadas pelo ressecamento. Quais são essas dermatites atópicas? Quais são as mais comuns? Uma muito comum é a dermatite seborreica, que é aquela vermelhidão que começa a dar no rosto, no centro do rosto, ao redor do nariz, nas sobrancelhas, às vezes na orelha e começa a ficar vermelho, áspero, descascando um pouquinho. Aqui dá aqueles vazinhos, o nariz fica tudo vermelho em volta do nariz. Também a dermatite atópica, que é a pele alérgica, a pele sensível, que começa a coçar nas dobrinhas, fica ressecado, começa a dar umas manchas brancas nos braços, nas pernas. Também a psoríase, que são aquelas placas, que é uma doença que dá durante o ano todo, mas piora muito no inverno, no inverno começa a aumentar pelo tempo seco. E vários tipos de coceiras e alergias que dão no inverno pela pele ficar ressecada. Tá certo. E quais são os cuidados que a gente tem, então, nessa época, principalmente quem tem esse tipo de alergia? Sim, nessa época a gente tem que ter cuidado com a temperatura da água do banho, que não pode ser muito quente. Tem que ser uma água mais morna, porque tem uma camada, Vânia, na pele, essa camada superficial, ela tem uma substância que protege a pele de doenças e essa substância contém gordura, contém lipídios. Então, se a gente vai lá com uma água muito quente e um sabão mais detergente, ele acaba arrancando essa camada da pele. E aí a pele fica exposta a doenças, a descamar, a coceiras, evitar bucha no inverno. A gente costuma fazer, mudar alguns produtos de uso diário no inverno. Usar um sabonete mais suave, ele não tem o detergente que vai arrancar toda a camada superficial da pele. Usar um hidratante medicinal mesmo, que tem remédios pra hidratar essa pele, que vai tratar esse ressecamento da pele e ela vai se modificar e ficar melhor, mesmo se você tomar banho não sai esse efeito. Então, o certo é procurar um dermatologista e usar um hidratante pra pele da pessoa. Exatamente, específico pra seu tipo de pele. E qual a outra dica? É, uma coisa também que dá muito no inverno é o contato da pele direto com roupas sintéticas. Então, a gente usa muito lã, cobertor, isso irrita um pouco a pele. Então, o ideal é colocar roupas de algodão por baixo do tecido sintético. No caso da coberta, você recomenda pôr um lençol por baixo pra não ter o cobertor em contato com a pele direto? Exatamente. Um lençol por baixo do cobertor. Ou então um edredom que não seja de lã. Se for de lã, o ideal é colocar um lençol por baixo pra não encostar direto na pele. Feito tudo isso, não deu certo, é hora de procurar um dermatologista, né? Isso, a gente tem que... Vai passando hidratante. Se você vê que tá vermelho e tá coçando, vai procurar um médico que pode ser uma doença. Você precisa de um tratamento específico. São remédios, medicamentos pra melhorar aí a sua doença. Aproveitando a sua presença aqui, no intervalo ela falou pra mim, olha, Vânia, tem que tirar bem a maquiagem. Vocês tão vendo aqui, né? A gente tá produzida, né? Isso. Precisa tirar a maquiagem. Isso, não vale ter preguiça. No inverno dá preguiça, mas não pode dormir de maquiagem. Vai lá e lava o seu rostinho antes de dormir. De jeito nenhum. De jeito nenhum, sob nenhuma hipótese. Tá certo. Muito obrigada, doutora. De nada, eu que agradeço. Prazer, vem sempre quando quiser, tá bem? A casa é sua. Bom, depois do intervalo tem o quadro Como Vai Seu Português e um bifeante com palmito grelhado maravilhoso. E ainda a música boa com o Tiago Costa. Não sai daí, a gente volta já. Foi tudo culpa da lua, eu me apaixonar. Ó lua mensageira, me diz onde ela está. Naquela noite de lua, você desapareceu. A noite sem a lua, igual você sem eu. Tá em Monte Verde e quer curtir um rock'n'roll? O Café Destru é o lugar. Uma casa especializada em risotos, filés, aperitivos e trutas. Tudo isso acompanhada de uma boa cerveja artesanal ou importada. Venha e traga todos os seus amigos. Shopping Invernés, fone 35-3438-1397. Aventura e muita adrenalina. Na Fazenda Radical, em Monte Verde, você curte um voo de tirolesa em uma paisagem incrível. E ainda, tem passeio a cavalo, arvorismo, escalada, quadriciclo, arco e flecha e falcoaria. Vem e traga a família. Para mais informações, acesse o site fazendaradical.com.br A coleção mais bonita e elegante em pijamas, você encontra aqui, na Tiquinhos Pijamas. Mais de 30 anos de tradição em Serra Negra, com modelos exclusivos do tamanho zero ao extra-G. Tecidos confortáveis para o inverno e verão. Tiquinhos Pijamas, a primeira e mais completa loja de pijamas de Serra Negra, com três lojas no centro da cidade. Quarta-feira de manhã, eu te mando esse projeto. Combinado, sem falta. Puts! Tchau, Ana. Tchau. É, as coisas estão mudando na sua lavanderia. Linha Tixam IP. Pó, líquido e agora tira manchas. Só para manchas mais resistentes. Tixam IP. Um ajuda o outro e todos ajudam você. Já pode casar? Como vai seu português? Oi gente, começa mais um quadro Como vai seu português e a gente está em família nessa disputa hoje para ver se realmente a mãe e a filha estão boas no português. Como é seu nome? Flávia. E o seu? Rafaela. Rafaela. Quanto aninhos, Rafa? Dez. Dez aninhos? Por que o pincel? Você que vai escrever aí na lousa? Sim. Vamos ver se a Rafaela está boa mesmo no português, hein? Você vai escolher uma palavra de 20 ou de 50? De 20. De 20? Ela é esperta essa menina, viu? Não olha aqui dentro, tira e me mostra. Ah, meu Deus, justo essa palavra. Vamos lá, vamos ver. Não é uma palavra do dia a dia, não é que ela é difícil. Rafaela, fica atenta em como a tia vai falar. A palavra é jactância. Tá. Jactância e não pode soprar a gente aí, ai, ai, ai. Como está em duas hoje, eu vou deixar a mãe dar palpite. Mãe, você pode, ninguém mais, ela pode. Primeira vez, é inédito isso, ó. A mãe e a filha participando, uma chance para a mãe. Lógico, né? Tem que ser jactância. O que vocês acham? Vocês acertaram errado? Eu acho que eu errei. É? Ai, gente, olha só como escreve justo essa palavra, Caíro. Ó, jactância é assim. Ah, por ser. E tem que ser também, ó. Mas eu adorei conhecer vocês e eu quero saber o significado da palavra. O que é jactância, Rafa? Atitude de alguém que se manifesta com arrogância e tem auto-opinião de si. Mesmo a vaidade, orgulho, arrogância. Tudo que vocês não são. Olha que simplicidade. Tudo de bom para vocês. Tchau. Tchau. E a segunda participante de hoje é a Nina. Não, é a Kelly. Brinquei, peguei você, né? A Nina. Olha que coisa bonita isso, gente. Oi, bebê. Tudo bem? Você está bem? Bom, a Nina vai dar sorte para a Kelly hoje. Ninguém ainda levou meu dinheiro, hein? Será que você vai hoje? Eu vou. 20 ou 50? Vai arriscar. 50. É? Muito bem, Kelly. Muito bem. Tiro aqui a palavra sem olhar. Olha, tirou já. A palavra é mal sucedido. Mal sucedido é a palavra de hoje. Enquanto a Kelly escreve, eu vou curtindo a Nina. Oi, bebê. Você está bem? Oi, bebê. Oi, bebê. Oi, bebê. Oi, bebê. Oi, bebê. Opa, já escreveu? Que menina rápida. Eu vou ter que te devolver mesmo? Vai. Vai. Vamos ver se você acertou ou errou? Vamos lá? Sabe o que você errou? Você não vai acreditar? Isso aqui, ó. Porque é um S só, mesmo junto. Na nova regra de ortografia, está tudo junto. Olha só. Que dó. O bolso está fechado mesmo hoje em Kelly. Você viu? E mal sucedido, todo mundo sabe que é o contrário de bem sucedido, né? Que é o que ela é, bem sucedido. Um beijo, Kellyinha. Fica com Deus, tudo de bom. Tchau, mole. Tchau. Tchau. E a última participante de hoje é a Paulinha. Ela que está com o maridão, Claudio. E as crianças aqui. Essa família linda é o último participante de hoje do quadro Como Vai Ser Português. Quando está em família, se eu vou abrir uma sessão, você vai poder dar uma dica. Uma só. Fechou? Valendo os 50 reais, vamos para a Paula escolher a palavra. Não olha no envelope, olha para lá. Ah, essa é moleza. A palavra é fascículo. E o casal troca a figurinha. O que você acha? Ah, aí não pode correr demais agora. O que você acha? Que é um só ou dois? Eu acho que são dois. Você acha que são dois? E você? Eu acho que é um. É um só? Seria só um S? É? É um só mesmo. Aliás, perdão, é esse aqui e aqui é SC. Perdão, aqui está certo mesmo. É SC. É SC. Infelizmente, essa família linda não vai levar meu dinheiro. Fascículo, Paulinha, o que é um fascículo? Cada um dos folhetos de uma obra publicada em partes sucessivas. Pequeno feixe, gavela. É isso aí, gente. Como vai seu português? Fica por aqui, mas na próxima semana tem mais. Super beijo. Até a próxima. Tchau. Viu só, Tiago? Ninguém levou a minha oncinha dessa vez. Ninguém ganhou. E seu português é bom? É bom, é bom. É o caipirês. É o caipirês. É isso aí. Tem música boa. Tiago Costa, cantor sertanejo. Daqui a pouquinho, solta um trechinho aí para o intervalo. Vejo o seu corpo, sinto o seu cheiro. Prova a sua boca, me arrepio inteiro. Sinto a tua pele, ouço a tua voz. Noites de amor, momentos a só. Quarta-feira de manhã, eu te mando esse projeto. Combinado, sem falta. Tchau, tchau. Tchau. É, as coisas estão mudando na sua lavanderia. Linha Tixan IP. Pó, líquido e agora tira manchas. Só para manchas mais resistentes. Tixan IP. Um ajuda o outro e todos ajudam você. Já pode casar? Aras MV Encanto Horses. Localizada em Monte Verde, num espaço agradável, com visão panorâmica das montanhas. Passeios a cavalo e aulas básicas de equitação. Cavalos das raças Campolina e Mangalarga, tratados com todo carinho, para que você tenha uma experiência perfeita. Aras MV Encanto Horses, Rua das Chácaras, 582, fone 359-8439-1992. As delícias do sul de Minas e uma grande variedade de importados, você encontra aqui na Alpe Minas. Doces, azeites, vinhos e temperos. Cafés aromatizados, geleias, pimentas e o tradicional queijo meia cura de fabricação própria. Venha conhecer e apreciar os sabores da Alpe Minas. Degustação todos os dias. Alpe Minas, Avenida Monte Verde, número 7, fone 353438-2022. Hotel Portal das Videiras, seu melhor destino nas montanhas da Serra da Mantiqueira. Piscina aquecida com toboágua, deck panorâmico, spa com hidroterapia, chalés com lareira e uma visão privilegiada da natureza. E ainda um delicioso café da manhã colonial, com bolos, tortas, pães caseiros e o famoso queijo Minas. Hotel Portal das Videiras, reservas pelo telefone 3438-1322. Ele nasceu na cidade de Monte Alegre do Sul, aqui bem pertinho da gente, no Circuito das Águas Paulista. E vem se destacando no cenário musical e já compôs muita música boa, né Tiago? É isso aí, Vânia. Muito obrigado pelo convite. Muito bom poder estar aqui com você mais uma vez. Gente, eu sempre gosto quando você está aqui, porque enche a casa de música, né? Eu falo que a caixa de ressonância dele é muito boa, né? Obrigado, obrigado. Canta um vozeirão, né? Bem bacana. Muito bom. Tem novidade? Tem sim. Esse ano faz 10 anos de carreira e aí para comemorar esses 10 anos eu tive a honra de participar do DVD Blog Nejo. A gravação foi lá em Goiânia. Opa! Um DVD para lançar novos artistas aí para o mercado. Um divisor de águas aí, já a agenda já começou a bombar mais. Tá tudo muito bom. Canta um pedacinho daquela música que você gravou. A música lá que eu gravei agora, minha nova música de trabalho, né? O nome dela é Ficando Sério com a Bebida. Eu tinha aposentado o copo, até distanciei do álcool, só pra ficar mais perto de você. Por você, eu larguei até meu cigarro, na minha boca eram só teus lábios. E aquele nosso amor gostoso, só de lembrar eu já quero de novo. E você tá fazendo falta, e a saudade tá em alta. E o que eu bebi agora, eu bebo em dobro. Não tava pronto pra te ver com outro. E você tá fazendo falta, e a saudade tá em alta. Enquanto você vai ficando com a minha vida, eu vou ficando sério com a bebida. Fica não, Tiago. Não fica sério com a bebida. Não, rapaz. Sertanejo tem isso, né? Galera ficando sério com a bebida. As dores de cotovelo da vida. Foi uma honra participar desse projeto aí. Blog Nejo, que é do meu amigo Marcão, o Blog Nejo. É um blog que tem tudo sobre o sertanejo. E me convidou, foi uma honra muito grande mesmo. Blog Nejo Festival. Comemorado os 10 anos aí. E você, quando começou, você começou com violão ou com viola? Você toca os dois, né, Tiago? Toca os dois. Eu comecei com violão, mas uns dois anos aí eu comecei na viola, me apaixonei pela viola. E é mais difícil, não tem mais cordas de tudo, né? É mais difícil, são 10 cordas, mas é muito bacana que a gente canta daí as músicas raízes, né? Como a gente também é do sítio, né? Todo esse meio sertanejo, esse meio rural. Então é muito bacana poder cantar e tocar viola também. O pessoal de casa que tá acompanhando o Tiago Costa nas redes sociais vai lembrar que a música que projetou ele é aquela música... Culpa da Lua. Culpa da Lua. Sai um pedacinho pra matar a saudade aí? Primeira música de trabalho. Vamos lá. Noite de lua cheia que tudo aconteceu Os seus olhos castanhos iluminando os meus Os planetas do sistema deixaram de girar O sol e as estrelas pararam de brilhar Tudo foi tão perfeito como nunca se viu O universo inteiro naquela hora sorriu Depois de tanto amor Pela noite de lua você desapareceu A noite sem a lua igual você sem eu Parabéns, parabéns. Feliz de estar aqui no seu programa mais uma vez Imagina, é uma delícia te receber. Venha quando quiser, viu? Obrigado. Que o Brasil te descubra, menino. Você é muito bom. Amém. Obrigado. Fica aqui pra... Eu te convido pra experimentar a nossa receita de hoje. Claro, com certeza. Combinado? Combinado. É isso aí. E olha só, tá tudo ficando pronto aqui Tudo preparado pra nossa receita de hoje Um bife antio com palmito grelhado Com a Nutri-Chefe Estela Herman Tudo bem? Tudo bem, gente? Olha, a saudade de você Eu também, viu? Desde dezembro foi a última vez Pois é, e sempre quando você vem... Fico feliz pelo convite, agradeço. Imagina, é um prazer te receber, menina É uma delícia E olha, sempre quando essa moça vem Tudo lindo, maravilhoso, arrumado e colorido É uma delícia Que que anda Então, fique aí que a gente volta já Isso, com bife antio, com palmito, pupunha e vagem holandesa É isso aí, até já E o melhor fundi da região Você encontra aqui no Empório Monte Verde Comida mineira, petiscos, caldo no pão italiano, trutas, cervejas artesanais, importadas e muito mais Venha e traga toda a sua família Galeria Vila Germânica, Avenida Monte Verde, 1057, fone 35-3438-1474 Aproveite as férias e viaje para Monte Verde E inclua na programação a patinação no gelo Pista com 200 metros em área coberta com gelo de verdade E durante todo o mês de julho haverá professores de plantão É diversão garantida para toda a família Pista de patinação no gelo, Avenida Monte Verde 1463 Fone 35-3438-1440 A coleção mais bonita e elegante em pijamas você encontra aqui na Tiquinhos Pijamas Mais de 30 anos de tradição em Serra Negra Com modelos exclusivos do tamanho 0 ao extra G Tecidos confortáveis para o inverno e verão Tiquinhos Pijamas A primeira e mais completa loja de pijamas de Serra Negra Com três lojas no centro da cidade Quarta-feira de manhã eu te mando esse projeto Combinado, sem falta É, as coisas estão mudando na sua lavanderia Linha Tix-NP Pó, líquido e agora tira manchas Só para manchas mais resistentes Tix-NP Um ajuda o outro e todos ajudam você Já pode casar? Assista agora no APTV Receita de Família Já estamos de volta e agora no Receita de Família Esse bife antigo com palmito grelhado Que promete ser uma delícia O cheiro tá bom, viu, Estela? Obrigada Eu agradeço, eu espero que você goste também E você aí de casa também Com certeza Então por isso anote rapidinho os ingredientes, tá? Para o prato de hoje você vai precisar de Duas unidades de bife antio Um dente de alho Duas colheres de sopa de azeite de oliva Duas colheres de sopa de salsinha picadinha Quatro talos de cebolinha picadinha Uma pimenta dedo de moça Meio limão siciliano Duas pitadas de sal do Himalaia Oito unidades de pimenta biquinho Ingredientes do palmito Quatro unidades de palmito pupunha inteiro Dois talos de cebolinha Uma colher de sobremesa de manteiga Uma colher de sobremesa de azeite de oliva Uma pitada de sal do Himalaia Ingredientes da vagem 16 unidades de vagem holandesa Uma colher de sopa de azeite de oliva Um dente de alho Uma pitada de sal do Himalaia Uma pitada de chia Então vamos começar primeiro pela vagem holandesa E aí você corta só as pontinhas Já coloquei a minha panela Que é uma espagueteira Para a gente fazê-la no vapor Então ela é extremamente rápida Você vai deixar aí uns 3 minutos E ela já vai tá ok Esse bife, ancho Você vai colocar sal do Himalaia apenas De um lado A frigideira, ela já está no fogo alto E você precisa jogar água Vou colocar até um pouquinho mais Para vocês verem que fica como se fosse um mercúrio Tá vendo? Isso significa que ele está no tempo máximo Essa é a temperatura certa Eu vou colocar o lado que está o sal Diretamente na frigideira Só o sal? Só o sal do Himalaia Tá E vou deixar Enquanto o bife tá sendo grelhado Isso A gente vai fazer Eu vou fazer o chimichurri Então eu já comecei Vou prender hoje É, esse chimichurri Eu gosto de fazer com a salsinha bem picadinha E aí a gente tem também a cebolinha Que eu gosto de cortar em fatias Na diagonal Aí você coloca aqui também Aí eu já deixei o meu alho picadinho O meu filé já está num ponto ok Vou colocar uma pitadinha de sal Agora do outro lado Do outro lado Agora eu viro Tá certo Tem que colocar sal do ovo Olha que lindo que tá Maravilhoso E sempre que você fizer Você precisa deixar afastado Se você puser o seu bife Um próximo ao outro O que que acontece? Ele cria água Isso não pode acontecer Ah, entendi Então aqui eu vou precisar De sal do Himalaia Vou usar a pimenta biquinho Deixa eu te ensinar uma coisa Que eu aprendi essa semana Diga Olha Um rapaz Falou pra gente Num grupo de amigos Ele falou o seguinte Quando você casar Você escolha uma mulher Que saiba cozinhar Eu falei, por quê? Ele falou Porque a beleza passa A fome não Adorei 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 Tá vendo? Isso serve pro Matheus também Gostei Adorei Então eu coloquei a minha pimenta Vou colocar limão A pimenta Mesmo Essa é a dedo de moça Dedo de moça Azeite de oliva Você colocou agora, né? Então vamos lá pro meu bife Ó Ele já está grelhado Do outro lado Tá vendo? Perfeito Ele já tá com um selinho E a gente tampa Vou deixar ele um tempinho aqui Uhum E a minha vagem já tá No ponto Certo E aí eu faço o processo de branqueamento Então eu tiro do fogo E eu jogo água mineral filtrada Tá? Você já separou? Já separei Tá geladinha a água? Já está geladíssima Sua equipe é nota 10, Vânia Isso aí Então aí eu coloco água Isso aqui é o choque que a gente dá no legume Então você para a cocção E aí todos os nutrientes permanecem nele E a cor fica linda É hora de desligar o bife Então olha só que lindo que ele tá Eu vou desligar pra gente finalizar a preparação E o bife tá quentinho Esse palmito eu vou cortar no meio Uhum Vou colocar a manteiga E um pouquinho de azeite para não queimar a manteiga A manteiga Vou colocar o palmito Aí eu vou colocar sal Aqui na outra frigideira eu vou colocar o azeite Vou colocar o alho picado pra vagem Agora só saltear a vagem E uma pitadinha de sal É perfeito isso Agora tá tudo pronto Olha só o cheirinho Já tá tudo desligado Agora eu só vou montar Montagem do prato E eu já vou experimentar junto com meus convidados A doutora Vanessa e o Thiago Costa Vamos lá? Nina, tá lindo esse prato Obrigada Olha só Tá aqui o nosso bife de ancho Com o palmito grelhado Isso Com a vagem Com a vagem O Thiago Ai que cheiro bom que tá isso Faça Acesse o site Só com gosto de você Da PTV E verifique a receita Ou então entra no meu Instagram Dieta da NutriChef Bom apetite Eu vou experimentar Porque eu já tô salivando aqui Faz tempo, viu? Que bom E a sua ficou Bem passada Como você me pediu Mas você pode comer ao ponto Você pode comer ao ponto mais Gostaram, né? Eu tinha certeza Viu? Tá vendo? Que bom Sucesso essa receita Muito obrigada pela audiência Um beijo no seu coração O APTV fica por aqui Mas a gente volta na próxima semana Tenham todos uma excelente semana Fiquem com Deus E até lá Tchau Obrigada, querida Obrigada